Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como a China irá dominar o mundo. São três grandes potências mundiais que pretendem dominar o mundo. A primeira é simplesmente a China, você já conhece, já sabe do que eu estou falando. O segundo é o Islã e o terceiro, infelizmente, é o globalismo. ONU, Agenda 2030, três superpotências tentam dominar o mundo e, graças a Deus, o mundo não foi dominado ainda, porque esses três ficam degladiando entre si. Porque se só houvesse um tentando dominar o mundo, isso já teria acontecido. E vou dizer uma coisa para vocês, a China é um país extremamente comunista, só que é um país que viveu na miséria durante muito tempo. E o governo chinês percebeu que para manter o comunismo, eles vão precisar de grana. Eles vão precisar de grana. E aí, ao mesmo tempo que eles vão precisar de grana, eles precisam atrair os investidores para a China. E aí você tinha, no começo da história, você que está me assistindo aqui, no começo da história da China, os produtos chineses eram uma porcaria. Tanto é que a gente falava assim, made in China, quebrava um relógio, porque quebrou o relógio, provavelmente é made in China. Então, o governo chinês abriu o capital de giro, ele reduziu o imposto em 2%, 3%. A moeda local é totalmente desvalorizada perante ao dólar. Tipo, um dólar é como se fosse 40 reais na China, dando exemplo. Hoje em dia não é mais assim, mas era assim. E aí praticamente gerava todos os benefícios para o investidor investir na China para a produção do seu produto e exportar para o mundo. Então, basicamente, a China começou a atrair investidores. Porém, a qualidade dos produtos não atendia às especificações dos Estados Unidos e não atendiam às especificações da Europa, que são os dois maiores pólos de exportação da China. E aí a política da China começou a mudar perante a isso e os produtos chineses começaram a ter uma excelente qualidade. Então, por exemplo, tu pega marcas hoje como Xiaomi, Huawei, que são inteiramente chinesas, praticamente a qualidade do smartphone é excelente. Mas no passado não era assim. Então, o governo chinês descobriu que para manter o comunismo é preciso abrir o mercado, permitir que o mercado gere emprego, capacite as pessoas e que esse dinheiro volte para o país de origem e que as pessoas pagam poucos impostos. E aí a China começou a se desenvolver. Outra política que a China fez foi tudo que você desenvolver, depois de quatro anos, a patente vai ser quebrada. A patente chinesa, o produto continua sendo o seu, mas após quatro anos a patente é quebrada. Então, basicamente, graças a isso, eles conseguiram desenvolver os smartphones deles, eles conseguiram desenvolver a tecnologia deles, porque a patente sempre estava sendo quebrada. E aí a China se tornou um país, eu não vou dizer de primeiro mundo, porque não é a realidade da China. As pessoas acham que a China é o país de primeiro mundo, porque as pessoas sempre pousam os aviões nas grandes capitais. É tipo o cara que vai visitar a Coreia do Norte e só visita aquela cidade que foi criada para iludir o mundo. A China é a mesma coisa. A China tem três, quatro grandes capitais que abrigam centenas de milhões de pessoas. Saiu daquilo ali, é uma cultura totalmente agrícola, uma cultura agrícola, e no norte da China, perto da Mongólia, é onde se tem as prisões, é onde tem a desigualdade social. Então, é um lugar que eles nem deixam você filmar. Então, basicamente, a China descobriu que ela precisava de dinheiro para manter o comunismo, a ditadura no poder. Porém, ao mesmo tempo que a China descobriu que ela precisava manter a ditadura no poder, a China percebeu que, para dominar o mundo, ela vai ter que dominar o mundo pela quantidade de pessoas. Porque a política da China era de ter um filho por casal. E aí, a partir do momento que ela percebeu que o Ocidente está indo para o ralo, o europeu já não tem mais virilidade, o americano já não tem mais virilidade, ela começou a abrir as portas da imigração da China. As pessoas começaram a ter o direito de poder viajar para fora da China. E aí, você vai, por exemplo, na 25 de março, na Uiapó, que em regiões no Brasil, são lotados de chineses. Para quem já foi para os Estados Unidos, sabe que tem chinês a dar um tiro em uma árvore e cair 40 chineses. Então, eles perceberam que, para dominar o mundo, os chineses têm que estar no país. Então, essa é a grande estratégia da China. Só que aí, o que acontece? A China está capacitando o povo chinês para se tornar pessoas de nome, pessoas de respeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para simplesmente essas pessoas terem muitos filhos e começarem um movimento dentro daquele país para dominar completamente aquele país. Esse é o aspecto da China. Eles querem dominar o mundo inteiro. A China não quer se limitar apenas ao seu próprio país, mas quer dominar o mundo inteiro. Essa é a verdade da China. E, para isso, ela vai precisar do apoio tanto da população quanto das empresas. Por isso que o capital de giro é aberto e por isso que a China proíbe você ser homossexual, a China proíbe você ser trans e ela também proíbe, para você ter uma ideia, esse conteúdo de BTS, conteúdo afeminado. Lá, eles favorecem a masculinidade. Por quê? Porque precisam que os caras gerem mais filhos e se torne uma força para dominar o mundo. Então, tem muita coisa na China que eu acho interessante de trazer aqui para vocês. Esse aqui é um vídeo que estava rodando aí no TikTok. Na verdade, até um react, pessoal, eu vou até redar para vocês. É um react aqui. Eu até mudei de lado aqui para ficar mais fácil da gente poder enxergar. Mas eu achei interessante porque isso aqui é um treinamento na China. Eu já trouxe um treinamento aqui no canal do que eles fazem nas escolas chinesas para as crianças não serem raptadas. E agora, esse é um treinamento que acontece dentro dos shoppings. É um treinamento que acontece dentro dos shoppings. Olha só. A mãe, a mãe, ela acaba solicitando, solicitando, solicitando um treinamento para o marido ficar mais alerta perante a sequestra de crianças. e aí ela solicita o treinamento, ela não avisa para o marido que vai ter esse treinamento. Aí eles vão passear no shopping e olha só o que vai acontecer. Está com a criança que a mãe, o cara está aqui atrás. Esse é o cara que vai simular um sequestro. Olha só, ele vai simular. Ele vem, pega a criança e puxa. Aí o cara, ele fica o tempo todo mexendo no celular, está vendo? Igual o zumbi. Olha só, está vendo? Só que isso aqui é uma simulação. é uma simulação, é um serviço contratado para fazer com que os caras se tornem mais atentos. Olha só, aí o cara devolve a criança, pega o celular do cara, chuta ele no chão, realmente para simulação, e quebra o telefone do cara. Porque basicamente ele não foi aprovado. Basicamente é o seguinte, o cara ficou no telefone, ficou desatento e o cara foi lá e pegou a criança. Então você vê como que funciona a coisa. A China realmente vai dominar o mundo, pessoal, vocês não duvidem disso. Todo sistema capitalista anseia em ser um sistema socialista ou comunista. Todo sistema, são estágios. Por quê? Porque o governo, quando o governo é capitalista, ele tem um livre mercado, ele recebe poucos impostos. Por quê? Porque basicamente, para atrair investidores, ele vai receber poucos impostos. Só que ao mesmo tempo que o governo recebe poucos impostos, o governo é pequeno. O governo é pequeno. A partir do momento que o governo começa a receber mais grana, mais grana, mais grana, o governo é como uma meretriz feroz. E aí basicamente ele vai querer cada vez mais aumentar a sua conduta nas pessoas. Então, por exemplo, o globalismo é o quê? É basicamente o capitalismo se tornando comunismo. onde as pessoas terão QR Code, as pessoas terão crédito social, é o capitalismo se tornando comunismo, só que sem ninguém perceber. Por quê? Porque o capitalismo deixa o Estado pequeno, o comunismo deixa o Estado grande. E esses caras querem um Estado totalitário. Então está aí. Isso é um treinamento. Eles recebem esse tipo de treinamento para basicamente não perder as crianças. E aí você imagina o seguinte, o Brasil, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, você que está assistindo o meu canal, 20% de toda a terra produtiva no Brasil já foi vendida para a China. 20% do Brasil, escute bem, 20% do Brasil, das grandes fazendas brasileiras, já foram vendidas para a China. Você sabia disso? Você tem noção que 20% da agropecuária brasileira foi vendida para a China? A China exportava comida brasileira. de cada 5 pratos de comida, 1 prato vem do Brasil. E aí ela chegou à conclusão que se ela produzisse a comida no Brasil, sairia mais barato. E aí a China começou a comprar uma porrada de fazenda no Brasil. Então já é comum você ver fazendeiros vendendo a fazenda para a China. Você que mexe com agropecuária, você pode ter certeza que sempre vai aparecer sempre um chinês querendo comprar o seu negócio ou um representante da China, alguma coisa e muitas vezes eles oferecem um valor que está acima do mercado. E aí aquele produtor rural, o agro brasileiro, o cara fica puto. Por quê? Porque, por exemplo, na transição de governo do Bolsonaro para o Lula, o pessoal da agropecuária vai ficar puto com o governo. Porra, meu irmão. É sacanagem. O cara vai taxar, vai sacanear, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Aí o cara vai querer vender as fazendas. Ele vai querer vender. E aí, por exemplo, a fazenda do cara vale 11 milhões. Aí chega um chinês, a China tem dinheiro, eu te ofereço 15 milhões por essa fazenda. O cara vai pegar o dinheiro e vai embora do país. E, basicamente, a fazenda passa a ser chinesa. Aí as políticas de estatização do PT ou seja lá de quem for não vai impactar a China porque a China já é comunista. Não vai impactar. Então, eles já são donos de 20% da produção agrícola do Brasil. e entrando em um governo de esquerda, provavelmente, eles vão aumentar de 20% para 40%. Dizem, eu não vou poder falar aqui, mas dizem, meu irmão, que daqui a 8 ou 9 anos, se tiver 8 anos de comunismo no Brasil, quem vai mandar aqui é Xi Jinping. Quem vai mandar aqui é Xi Jinping, meu irmão. Sem brincadeira. Então, aí você fala assim, pô, vai melhorar o Brasil. Não vai melhorar nada. Esses países gostam de manter o Brasil na miséria. Então, o que eles fazem? Eles vão criar grandes rodovias para fazer exportação do minério, exportação do ouro, exportação do agro. Eles vão simplesmente receber os produtos e levar para o país deles. Então, por exemplo, a mão de obra vai ser toda chinesa. Não pense você que vai ter brasileiro, meu irmão. A história não é essa. Então, infelizmente, a coisa está caminhando para esse jeito. E eu só tenho a dizer para vocês que é inevitável. E olha só como que a China, a coisa mudou. Se a gente pegasse a China 40 anos atrás, a cultura chinesa mudou de uma vez. Você vê que a mãe contrata um serviço justamente, está vendo? Para fazer com que o cara, o marido mude. Olha só. Para fazer com que o marido mude. Está vendo? É, exatamente. A coisa está mudando de jeito. Enquanto você pega o TikTok brasileiro, você tem as novinhas rebolando aquele bacalhau velho, tu pega lá a garota de 18 anos rebolando, não sabe nem limpar a bunda. Cheio de cocô rebolando a bunda, aquele fedor subindo de bacalhau com fezes. E simplesmente na China, o TikTok na China é respeito aos mais velhos, a favor da família, justamente para fortalecer o chinês. Porque é fortalecendo o chinês e mandando o chinês para fora. E aí o chinês começa a dominar aquelas regiões. Então o melhor ataque é de dentro para fora. Esse é o melhor ataque. Então é dessa maneira que eles estão trabalhando. Por isso que eu não acredito, sem brincadeira, eu não acredito que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. se ganhar vai ser um milagre é porque realmente Deus fez algum milagre. Porque eu vou te falar, o mundo todo está caminhando para o comunismo. O mundo todo está caminhando para o comunismo. E nós como colônia, porque nós somos colônia de banqueiros, como dizia o Gustavo Barroso, nós vamos continuar sendo. Só que cada vez mais explorados. Então eu, se eu tivesse que dar uma dica para você, você que é jovem, primeira coisa que eu faria, aprender inglês fluente. Segunda coisa, ter o passaporte. Primeira coisa, ter o passaporte. É fácil de ter. Dura 10 anos. Segunda coisa, ter o inglês fluente. Terceira coisa, ser empreendedor no Brasil. Porque não adianta, não adianta você querer sair do Brasil sem grana. Cara, eu estou cotando uma viagem para me fazer agora. Olha só. Estou cotando uma viagem. Sabe quanto que está a passagem para eu poder viajar com a minha família para Portugal? Só para eu poder ter umas fériazinhas? Cara, sabe quanto está dando de passagem? 19 mil reais. Só para eu pegar a minha família e eu ir para Portugal, eu nem estou falando da volta. Eu não estou falando da volta. Você pode pegar aí para você poder ver. 19 mil reais para eu poder viajar para Portugal. Mais 19 mil para eu poder voltar para o Brasil. Isso deu quanto? 19, 20, 38 mil reais. Só as passagens de avião. Fora a hospedagem. Fora a alimentação. Então, aí eu vou ter gastado mais ou menos uns 50, 60 mil reais para ficar aí praticamente umas duas semanas em Portugal. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, é um valor muito caro. Antes do CV19, antes do CV19, a passagem aérea não era tão caro. você viajava para Portugal e pagava 700 reais. Só que agora, o mundo todo, o que está acontecendo com a Ford? O que está acontecendo com a Chevrolet? O que está acontecendo com as companhias aéreas, as empresas de roupa? Eles estão preferindo produzir menos e lucrar mais. A política agora, por exemplo, da Ford não é lucrar um valor pequeno numa grande quantidade massiva de carros sendo vendidos. Por exemplo, Ford Ka, motor Duratec, um carro excelente. Meu irmão, esse carro vendeu para cacete. E aí, a Ford ganhava 500, 600 reais por venda de carro. Agora, eles não estão fazendo mais assim. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão ganhando 50, 60 mil reais nos carros. Eles estão pegando um carro tipo Kwid, assim, que a fabricação custa 9 mil reais e estão vendendo por 80. Aí, passam as taxas para o governo e, no fim das contas, sai mais em conta vender o carro caro para uma pessoa do que vender barato para 100. Então, é isso que está acontecendo com os smartphones, com o notebook, com os carros, com os aviões. Antigamente, era vantajoso você ter 10 aviões rodando, fazendo escala aérea de uma companhia, por exemplo, de Portugal para o Brasil, lotado de gente a 700, 800 reais. Agora, não é mais assim. Continua lotado, claro, mas eles aumentaram demais a passagem. Por quê? Porque agora, eles querem lucrar mais. Eles preferem ter menos pessoas e lucrar ou mais. Então, por exemplo, o Ford Ka, que é um carro que chegou a custar seus 23 mil reais, o novo Ford Ka que chegou a custar pelado, 23 mil reais, hoje é partir de 50 e tantos mil para 60 mil. Isso, se você for MEI, se você for pessoa física, já vai para 70. Por quê? Eles querem lucrar mais vendendo menos. Então, essa é a política do mundo, seja para carro, para avião. Então, o mundo está chegando num momento que as coisas vão ficar cada vez mais caras. E aí, eu digo para você, como é que você vai sair do país? É uma grana federal. Você, por exemplo, você é pai de família. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você vai sozinho, para a Europa, por exemplo, e você abandona os seus filhos, não estou dizendo que você foi sozinho, mas, por exemplo, você foi para os Estados Unidos, você foi para a Europa e você abandonou os seus filhos. Você não quer mais saber dos seus filhos, você não quer mais saber da sua esposa, você foi sozinho e deixou os seus filhos lá. Irmão, você é um merda, essa é a verdade. E aí, o que eu falo para você é o seguinte, o verdadeiro patriarca, ele vai levar os filhos. E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, só para você poder, se você for para a Europa, para os Estados Unidos, sozinho, resolver o B.O., arrumar emprego e depois trouxer a sua família, ok, cara, você é patriarca do mesmo jeito. Agora, o que eu digo para você, você que é pai de família e você está pensando em ir para a Europa, para algum lugar, saiba que é o seguinte, só para você ter mais ou menos uma ideia, só para você ter mais ou menos uma ideia, o custo, por exemplo, de uma passagem para Portugal, para uma pessoa, gira em torno de quase 3 mil e tantos reais para 4 mil e tantos reais, depende, quanto mais longe a passagem, mais barato. Mas basicamente é o seguinte, gira em torno, vai ficar em torno de, duas pessoas vai ficar em torno de 6 a 7 mil reais, e mais duas crianças vai dar em torno de 12 a 13 mil reais, se você comprar daqui a 4, 5 meses. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, olha o preço das passagens de avião, é caro, para você ir e voltar é caro. Então o que está acontecendo, cada vez as coisas estão ficando mais caras. Por isso eu digo para vocês, você tem que ser empreendedor, agulizada, tem que ser empreendedor. Se vocês não forem empreendedores, vocês não vão ter condições, se der merda, poder sair. Por quê? Por exemplo, o governo cada vez mais comunista, o real brasileiro cada vez mais defasado do dólar, o país se trancando, cada vez mais a passagem de avião vai custar 6, 7, 8, 9, 10 mil reais por pessoa. E aí o governo vai falar assim, eu não proíbo ninguém de viajar, eu não proíbo ninguém de sair, só que aí, meu irmão, o preço está tão absurdo que você não vai conseguir mais pagar. E é isso que estava acontecendo em alguns países. Por exemplo, quando explodiu aquela guerra lá entre Rússia e Paraná, Poruru, Ucrânia, basicamente o preço das passagens aéreas chegou a 80 mil reais. Ah, quer sair daqui? Paga tanto. Então, assim, a coisa aí é cara, vocês não fazem ideia. Eu, se eu puder dar um conselho para os jovens, um conselho de pai para filho, é tirar o passaporte, é o mais importante, sem passaporte, é o documento mais importante da sua vida. Depois do passaporte, criar uma estratégia para aprender inglês, inglês é a linguagem universal, aprender inglês. Terceira coisa que é o mais importante, ser empreendedor. Porque o empreendedor, cara, ele não vai ganhar, por exemplo, 1.500 reais por mês. Mas tem que ser um bom empreendedor. Não adianta você querer ser empreendedor e ficar parado. Tem que fazer grana. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? O cara que ganha 50, 60 mil reais. Eu não vou falar que é o meu caso aqui, porque eu não quero ficar expondo quanto que eu ganho, né? Pô, o cara ganha 50 mil reais. Vamos supor. Meu irmão, 50 mil reais, ele consegue pagar a passagem dele de ida, a passagem de volta, porque tem que comprovar que você vai voltar, tem que comprar a passagem de volta, mesmo que você cancele. O cara consegue simplesmente alugar uma casa, ele consegue viver e ter uma grana. E você pode ser empreendedor fora do Brasil. Então, eu aconselho você a ser empreendedor. Uma coisa mais importante é ter grana, velho. Porque se tu tiver grana, tu consegue sair daquele perrengue. Eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você. Eu, se o... Não estou falando mal aqui, longe de mim mesmo, se você quer votar no PT, é por sua conta e risco. Cada um merece... O povo brasileiro merece o governo que tem. Essa é a Red Pill. Se o governo está no poder, é porque o povo merece. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eu não vou estar no Brasil, cara. Eu não vou estar no Brasil. Se ele ganhar o poder, eu não vou estar no Brasil. Simples assim. Não vou estar. E aí, praticamente, eu não vou estar no Brasil. E aí, a galera vai ficar no Brasil. Vai começar o perrengue cabuloso. Eu sou empreendedor. Eu me vi em qualquer lugar do mundo. A única empresa que eu tenho no Brasil que eu recebo em real é a venda de cursos. Fora isso, cara, tudo o que eu faço é dólar. Tudo, 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 tudo é dólar. Então, é uma estratégia que eu fiz para mim, para a minha família, para caso eu saísse do Brasil, eu conseguisse ter uma vida digna. E assim, na Europa, se você ganha 3 mil dólares, você está de vida demais. Essa é a Red Pill. ou nos Estados Unidos também. Então, o que eu digo para cada um de vocês, você que acompanha o meu trabalho, é basicamente isso, velho. A China vai dominar o mundo. Essa é uma estratégia chinesa que é feita para fortalecer o povo. O povo brasileiro, assim como o europeu, está dormindo. E você que é brasileiro, você está nesse fogo cruzado. Só que, infelizmente, a política do governo é sempre te prejudicar, é sempre enfraquecer o pequeno empresário. Por isso que você tem que ser empreendedor, fazer grana logo, ter autonomia financeira sobre a sua vida e levar seus filhos para outros lugares. Eu não acho justo você ter que pedir esmola para dois no Brasil. É melhor você pular para outro canto. Então, é isso que as pessoas estão fazendo. É isso que eu digo para vocês. Bom, essa é a minha opinião, pessoal. Cada um tem a sua opinião. Enquanto existe um farelo de liberdade, cada um tem a sua opinião, mas a verdade é essa. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, óbvio, primeiro link na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal durante três anos. Vale muito a pena. Realmente vale muito a pena. E você vai conhecer o testemunho dos meus alunos que deram certo aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Fique na paz.